Música Bem-vindo, começamos nosso armarinho da arte. Um dia a mais que a gente está junto aqui através da Novo Tempo. E agora preparando também algumas dicas bem legais assim para que você possa fazer ali em casa. Faz tempo que a gente não faz sabonete artesanal e eu estava olhando como está em alta a suculenta. Ou seja, viu? Você gosta de plantinhas? Eu gosto muito e é por isso também que vi essa novidade e gostei demais. E inventei ali meio que uma lembrancinha para que você possa fazer com uma linda mensagem. E aqui está do meu lado as suculentas num vasinho de barro. E eu coloquei algumas mensagens como por exemplo, plante amor. Ah, deixa eu pôr aqui mais para o meu amigo Tiago ali. Ó, plante amor. E tenho esse outro, olha que legal. Achei muito bacana e já dá uma mensagem que a gente pode implementar na nossa vida, né? Diz 70 vezes 7. Assim fala Mateus 18, 21. De perdoar quantas vezes a gente precisa perdoar, quanto faz o bem que faz. Eu acho que é melhor para quem perdoa que para quem é perdoado, né? Então essa é a nossa mensagem de hoje para que você possa ter uma lembrança bem bacana, bem bonita. Pode ser tanto de aniversário, noivado ou simplesmente o presentinho que você queira dar para alguém especial na sua vida. Então a gente já te convida para que nos acompanhe no programa de hoje e faça junto conosco essa lembrancinha. Mas também quero te passar um recadinho para que você entre em contato com a gente através do facebook.com.br Armarinho da Arte, arroba Armarinho da Arte no Instagram também tem muitas novidades. E lógico, também no nosso blog você encontra todos os programas na novotempo.com.br Armarinho da Arte. Agora a gente acompanha a lista de materiais, veja só o que você precisa para fazer esse trabalho. Para fazer a suculenta de sabonete, precisamos glicerina branca, essência, lauril, corante verde, extrato natural, panela esmaltada, corninho elétrico, espátula de silicone, faca, molde de silicone de suculenta, vaso de barro, palha seca, carimbo de suculentas, uma carimbeira, palito de madeira e papel ou palhinho. Bom, fazer sabonete você sabe, a gente já tem mostrado aqui um tempo atrás no nosso programa, tem várias pessoas que gostam dessa técnica, eu realmente teve uma época que me apaixonei, comecei a pesquisar, comecei a aprender, a fazer alguns cursos que me ensinaram muitas coisas bacanas. E é por isso que a gente tenta passar para vocês também, pode ser uma boa fonte de renda, quem sabe você quer investir em alguma coisa, se dedicar para fazer lembrancinhas, trabalhar um pouquinho ali em casa e dali surgir também uma possibilidade, um empreendimento, como a gente sempre fala aqui, para poder te animar. E como eu falei para vocês, é uma técnica bem legal, bem gostosa de fazer, rende muito e realmente vale bem a pena. Então, por isso eu trouxe essa dica para vocês, para que tenha uma utilidade e a gente trouxe como proposta de lembrancinha, para que você possa fazer ali, simplesmente com um presentinho, como eu falei em diversas ocasiões. Para a gente começar já, é sempre importante que você separe seu material do sabonete especificamente para isso. A panelinha, a faca, a tábua de vidro, ou a tabuinha que você tem ali para cortar, que seja para uso exclusivo do seu material de sabonete. Então, para ter uma questão mais de higiene, logicamente, não está misturando, e depois até que a sua comida não fique com cheiro de sabonetinho. Então, sempre é bom que você separe um lugar ali, que esteja bem adequado para fazer a fabricação dos seus sabonetes. Então, o que eu vou usar agora vai ser bem pouquinho, porque eu vou fazer só um sabonetinho, pelo tempo que a gente tem, que eu vou fazer uma das suculentas. Eu trouxe dois modelos, tá? Eu gostei muito, e que acho que fica bem, assim, realista. Então, gosto muito dessa técnica de sabonete, porque a gente pode fazer muitas coisas, assim, bem legais, bem originais. Então, você vai cortar a sua glicerina branca em cubinhos, tá? E eu já vou pegar aqui, eu tenho minha panelinha esmaltada, vou deixando aqui os cubinhos, e quando eu vou derreter, vou levar no forninho elétrico, tá? Que você pode comprar, de repente, lojinhas que vendem material eletrônico, eletrônico não, como que chama? Ah, sabe? Que vende ferramentas, tem também, pelo menos na nossa cidade, onde a gente mora, tem no mercado municipal, às vezes, compra até pela internet, ele é baratinho e vale bem a pena. Se você tiver em casa uma panelinha e um forno elétrico, não precisa nem de comprar esse. Mas eu uso esse só, simplesmente, para a fabricação dos sabonetes. Então, aqui eu vou ligar esse forninho, tá? E vou colocar para derreter. Eu sempre tenho que ficar de olho, porque a glicerina não pode ferver, tá bom? Porque, se não, depois perde a qualidade, e ela começa, o sabonete, depois que você tira do molde, ele começa a suar, assim, então fica feio, tá bom? Então, aí, a gente fica de olho, coloca sempre uma tampinha, a própria do sabonete, ou até eu fiz essas tampinhas para sempre deixar ele bem cobertinho, tá? Limpar um pouquinho a minha mão aqui, e vou te passar algumas outras dicas. A gente vai usar para enriquecer, vamos dizer assim, o nosso sabonete, eu tenho um extrato natural, tá? Eu escolhi de aloe vera, que era o mais... acho que combina perfeitamente com a nossa técnica de hoje, nossas suculentas. Também trouxe uma essência de aloe vera, tá? Você escolhe a que você gostar, a que você preferir ou tiver em casa. E vou usar também o lauril. O lauril, se você ver, ele parece um geuzinho, né? Olha lá, não sei se dá para ver um pouquinho. Ó, dá para ver, né? Então, ele parece como um geuzinho, assim, que ele deixa o seu sabonete para fazer mais espuma, tá? Deixa uma melhor qualidade. Geralmente, se a glicerina for de boa qualidade, ela faz espuma sozinha, mas o lauril deixa melhor ainda, tá bom? E vou usar também um corante que tem que ser cosmético, tá? É importante isso. Não usa, se você faz também, entende, sei lá, algum alimento, não usa alimentício. Tem que ser um corante cosmético, tá bom? Porque depois esse sabonete vai ser usado. Então, de uma forma ou outra, sempre é bom que tenha, especificamente, que seja separado para isso. Certo? Então, aqui, eu já pego a minha panelinha, ó, ele começou a derreter, tá bom? E vou mexer um pouquinho. Aí, ainda falta? Então, já vamos cobrir, tá bom? Não precisa ficar com a panelinha aberta, nem sem mexer, nem nada disso. Então, eu já vou deixar esse por aqui. E essa minha espátula, sim, não vou precisar dela. E uma vez que ele já está pronto, a gente vai começar a colocar os materiais. Outra coisa que eu fiz, gente, para deixar o nosso, a nossa lembrancinha mais bonitinha. Eu fiz esses cartazinhos aqui, que eu vou te ensinar como, e é bem simples, usando uma carimbeira, tá? E o caribinho que você tiver. Eu gostei muito desse, desse carimbo, que fala sobre perdão, né? Como a Bíblia diz, que devemos perdoar 70 vezes 7. E também tem um outro de suculentas, que tem tudo a ver. E que dá uma mensagem bem bonita também, né? Fala que a gente deve plantar amor. Então, achei também uma mensagem bonita para passar para vocês. E a gente vai fazer depois essas pequenas coisinhas para colocar ali, tá? Vamos ver se já derreteu? Ó, ó, aí já deu. Às vezes, o que eu faço, quando eu vejo que falta pouquinho para terminar, antes dele ferver, para evitar que ele comece a ferver, eu já desligo o forninho e deixo a panelinha aqui no forno, tampadinha, tá? E espera um pouquinho. Aí você vai olhando, dá uma mexidinha, se você ver que todos os cubinhos já derreteram, aí você já pode começar, tá? E eu, olha, ele já derreteu, tá bom? Assim, isso aí dá mais para ver, né? Foi tão pouquinho a glicerina, aí quase que a gente não consegue ver. Aqui eu vou colocar o extrato e a essência, E vamos colocar também o lauril. Deixa, depois que você já fez o seu sabonete, deixa mais ou menos a uns 10 minutinhos, assim, ele repousar, tá bom? Porque aí, se tiver bolinhas, assim, da própria glicerina que fica, ou de quando a gente começa a mexer, ele vai ficar bem ralinho, assim, vai ficar bem bonitinho, tá? E aí o que eu vou fazer, algumas misturas para poder começar a tingir, certo? Então, eu coloquei um pouquinho de tom de verde, às vezes, eu gosto muito de fazer meio que um teste, tá? Colocar um pouquinho de branco, que tem um pigmento branquinho, dar uma amareladinha também, você pode fazer seu teste com cores, tá? Se tiver já um corante verde, que é do teu agrado, que você gosta, aí, pode também mexer. e vou clarear um pouquinho com o pigmento branco, tá? Mas isso depende, como eu falei para vocês, do gosto de cada um. Eu só coloquei na lista de materiais para você mexer com o corante verde, porque eu acho que vai ser o mais fácil. aí depende um pouco do gosto de cada um. Bom? Bom, feito isso, a gente deixaria, nesse caso, descansar um pouquinho, tá? você vai tampar, pode deixar em cima do forninho sem problema nenhum, tá bom? E ali, já a gente vai colocar aqui, no nosso molde de silicone. O molde de silicone, gente, é fácil, também, para você, ele dura muito tempo, né? E pode fazer muitos sabonetinhos desse mesmo molde. Então, você vai colocar, vai deixar descansar, ou leva um pouquinho na geladeira, às vezes eu deixo uns 10, 15 minutinhos, e quando você vê que ele está bem durinho, assim, porque às vezes, cuidado, que pode estar meio mole aqui, ainda no fundo. Aí você vai começar a abrir e tirar do molde, para poder já usar o seu sabonete, tá bom? Mas, isso tudo, a gente já vai mostrar para vocês no segundo bloco do nosso programa, e volta já, então, não vai embora, tem mais Armarinho da Arte. Estamos de volta com mais Armarinho da Arte, hoje a gente trouxe uma lembrancinha bem bacana para vocês, talvez você já viu como está em alta, suculenta, são plantinhas bem bonitinhas, assim, e pequenininhas, eu acho que fica mais fofo ainda, né? Então, a gente inventou de trazer de sabonete, eu achei esses moldezinhos, achei bem bacana, mas o importante também é uma mensagem, eu coloquei essa mensagem ali, que está na Bíblia, né? De perdoar setenta vezes sete, olha só, que não é pouca coisa, né? E tem essa outra aqui, que eu vou deixar ali para o Tiaguinho, que diz, plante amor, e tem os desenhos de várias suculentas, então, são mensagens bem bonitas que você pode estar presenteando a alguém que está fazendo aniversário, quem sabe, também faça como lembrança de um aniversário, de um noivado, de alguma ocasião especial, então, a gente te dá essa dica, sempre prepara com o tempo, tá? Para a gente poder fazer com capricho, para poder curtir esse momento, é importante que você também tenha um momento bem gostoso com o seu encontro ali de artesanato, tá? E eu tenho um presente para você, você que acompanha o nosso programa, sabe que a gente dá de presente a revista Fique Leve, se você ainda não pediu, pode pedir, aproveita, é totalmente de graça, é um presente, dá novo tempo, do Armarinho da Arte para você, essa revista fala sobre saúde física, mental e espiritual e tem dicas muito, muito legais que podem te ajudar num momento, de repente, ah, que você está meio para baixo, quem sabe, já não esteja dentro de uma depressão e não está sabendo, não tenha preconceito, realmente, vale a pena a gente se cuidar, vale a pena você poder ajudar alguém que talvez está precisando, então, essa é a nossa mensagem para você hoje e eu quero te convidar para que você entre no nosso blog, peça ali, se cadastre, peça a revista Fique Leve, na novotempo.com barra Armarinho da Arte, agora, se você não tem internet, não mexe em computador, de repente, não está muito afim, quer ligar? pode ligar, peça ali no horário comercial, 0 operadora 12, 21 27, 31 21, e você fala que você quer receber de graça a sua revista Fique Leve, a Karina do Armarinho da Arte ofereceu, e eu quero esse presente então para mim, então, com certeza, a gente vai mandar para vocês com muito carinho, bom? Bom, agora, vamos já finalizar a nossa lembrancinha, eu só vou, eu não coloquei dentro do molde, também não vai dar tempo para tirar, porque ele leva pelo menos uns 20 minutinhos, tá? Mas, eu vou colocar aqui, olha como é líquido, né? A nossa suculenta, e vou deixar ali, descansar um pouquinho, eu acho que até dá para fazer duas, hum, não, não dá, sobrou um pouquinho de parafina, mas aí eu acho que vou ter que colocar mais um pouquinho, bom, enfim, vamos terminar aqui, eu comprei esses vasinhos de barro, numa lojinha de artesanato, tá? E eu vou preparar ele para colocar a minha suculenta, como é um sabonete e vai ser usado, eu até tinha pensado em colocar sabonete dentro do vasinho, colocar a suculenta, só que aí depois vai ser meio difícil para você poder usar, então como é um sabonete que é preparado para usar, porque tem extrato, tem uma boa espuma, tem uma boa essência, é uma ideia que você depois possa dar uso a essa lembrancinha também. Então aqui eu vou colocar num vasinho um pouquinho dessa palinha aqui que você compra também em lojinhas de artesanato, ela é bem baratinha, tá? E às vezes compra um saco grande e rende muito, realmente acho que vai dar para você poder fazer muitas lembrancinhas. Então já aperta um pouquinho aqui a palinha, tá? Vou juntar aqui essa sujeira que eu fiz. E aí vamos pegar um palitinho, um retalhinho de papel ou palinha, eu estava usando agora há pouco e vou usar o carimbo, tá? e uma caribeira de scrap. Se você tiver, melhor. Senão pode ser aquelas outras que você compra na lojinha de carimbo mesmo, tá? Aí, olha, eu vou colocar aqui, tá? E aí, olha, já está o nosso carimbo, certo? Ok, mas eu não quero que ele fique assim tão sem graça, não. Eu vou cortar ele e vou dar um jeitinho para ele ficar mais bonitinho, um acabamento melhor, diferente, que eu acho que isso faz muito a diferença quando você prepara uma lembrancinha, o capricho, né? Quando a gente faz as coisas com carinho mesmo, com amor mesmo, realmente tem uma diferença. Quando você se importa como vai ficar, quem que vai receber, então, eu acho que vale muito a pena. Até porque a gente curte mais, né? Quando está fazendo trabalho, às vezes se junta umas amigas, é muito gostoso quando prepara para um evento, um casamento e tal, eu gosto muito de fazer isso, juntar com algumas meninas que gostam, amigas que gostam de artesanato e fazer juntas algum trabalho. Então, o que que eu vou pegar? Vou pegar esse negocinho aqui que ele é para cortar bordas, tá bom? Então, você deixa os cantinhos do papel com bordinhas. Olha só. Tá? Então, vale a pena que dá uma diferença, fica bonito e você vai ter um trabalho melhor acabado. Agora, pega uma fita crepe, uma fita que você tiver qualquer uma ali em casa, coloca um palito de madeira, a fitinha, encosta e já depois encosta aqui de novo. Certo? E ali, pronto. Tá pronto a nossa mensagem. Tá bom? Aí, você vai tirar a sua suculenta do molde, vai pegar por aqui e depois que você fez o cantinho assim, você vai colocar desse jeito. Mas eu quero colocar também uma fita. Essa fita, ah, nem sei o nome direito, a ver se eu vou pegando nem olho o que eu vou... Essa fitinha aqui, eu vou dar umas duas voltas. E tem uma tesoura, mas eu vou colocar uma... um zizal, acho que é, né? a Tami está falando aqui, minha assistente. E vou pôr uma gotinha de adesivinho aqui, pode ser cola quente também. E cuidado porque ele cola o dedo, né? Negocinho difícil de sair. aí você segura um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo amarrar aqui também. E não, pega cola quente que também ajuda. Ó, já colhei o dedo aí, vai ficar o dia inteiro colando. e depois é para ter feito essa bagunça. Quando a gente, por isso que eu falo, quando a gente faz as coisas com pressa, essa não sempre fica. Então, deixa eu virar ele para trás para ficar mais bonitinho. Depois a colinha seca e não tem problema. vou colocar um pouquinho e vou segurar essa parte do nó. Tá? Olha assim. Então, aí ele fica fixo, não cai, porque como ele não é totalmente reto o vasinho, ele, o sisal vai caindo. Bom? Então, para que a gente possa ter um trabalho mais bonitinho. Bom, essas palinhas todas que acabaram caindo aqui, vou colocar dentro do vasinho. e ali agora a gente vai pôr a nossa suculenta, tá? E tenho o cartazinho feito, eu posso testar, pôr um aqui, encaixar desse jeitinho aqui, ou posso ver se, ah, eu quero esse ou outro. Então, você vai variando, né, as mensagens que você quer passar e vai colocando um ou outro, enfim. A dica que eu passo também para vocês, tem nessas lojinhas de material assim de festas, de produtos para festas e tal, de descartáveis, aqueles saquinhos craft, tá? São bem baratinhos, o pessoal às vezes usa para colocar até pipoca e tal. Você pode comprar esses saquinhos que são, como eu falei, bem econômicos e colocar dentro a sua suculenta, tá? Coloca um pregadorzinho de madeira, de repente, alguma coisa assim que faça a diferença do teu trabalho e desse jeito você pode estar agradando quem você ama. Eu vou deixar aqui minha suculenta, tá? Eu acho que sempre fica bacana, até para você poder enfeitar, inclusive, uma mesa de aniversário, onde tem um bolinho e sempre tem as lembrancinhas, enfim, fica bem, bem legal e você já deixa ali uma lembrança e uma mensagem para uma pessoa bem especial, para quem você gosta, tá bom? Então, essa foi a nossa dica de hoje. Lembre-se que na novotempo.com barra marinho da arte tem muitas dicas para vocês, tem muitos programas onde tem sabonete artesanal, onde tem costura, tem pintura, nossas convidadas especiais que têm passado aqui no programa também tem o vídeo ali. Então, você pode acompanhar todos os programas quando você tiver um tempinho. Ah, eu estou precisando de uma lembrancinha? Vai lá e procura que ali no nosso site tem muitas dicas das várias temporadas que a gente já vai levando do Armarinho da Arte. E eu já vou ficando por aqui, mas antes quero te convidar também para que você interaja com a gente, que entre em contato no facebook.com barra Armarinho da Arte, deixa a tua mensagem, teu abraço, se você quer mandar abraço para uma pessoa especial, também pode aproveitar aqui, manda, será muito legal no nosso programa. E eu já vou me despedindo mas se Deus quiser será átimo no nosso próximo encontro, lembre-se que toda segunda e quarta-feira às três da tarde a gente tem um encontro marcado aqui na Novo Tempo. Um grande abraço, fica com Deus e será até a próxima. e aí tchau, tchau, tchau.